Muito bom pessoal, as botas e equipamento de proteção para os seus pés, certo? É isso aí, estamos aí falando mais uma vez sobre equipamento de proteção, e equipamento de proteção super importante que a gente não pode deixar de falar, são as botas, para proteger bem seus pés, salvar de qualquer batida no chão, mordida de cachorro, salvar de chuva, e pode ter um pouquinho de chulé também, mas tudo bem, não tem nada, não tem nada. A gente dá pouca importância para a proteção dos pés, a gente usa jaqueta, macacão de couro, aí usa um tênis, usa chinelo, não usa chinelo na sua moto. Mesmo se você vai para a praia e não usa chinelo, usa um tênis, o mínimo que você tem que usar é um tênis, tênis com meia, sem meia também não dá, mas usa o tênis. Agora vamos lá, eu há um tempo atrás comprei essa bota aqui, queria uma bota pequena, uma bota tipo tênis, e comprei numa viagem ao exterior, comprei essa bota, e queria uma bota impermeada, só que cheguei na loja, ganhava o bolso atual, não tem bota impermeada. Aí eu fui ver de todas, as que eu achei mais interessante era essa aqui, por incrível que pareça ela branca, branca com preto, mas na moto ela acabou ficando ruim, suja, e isso não é de lavar, não lavo, não passo sabão, não passo nada. E essa bota eu usei, essa bota, essa bota eu usei na trip de 2017, na viagem de 2017 que eu fui para o Chile, para Santiago, eu usei essa bota, esse par de bota aqui pequeno, não impermeada. Essa bota é muito boa, protege bem, só tem uma coisa, ela é cano curto e não é impermeada. Eu não dava valor a isso não, pra mim isso aí não era uma coisa importante, mas depois eu comecei a dar valor a isso, o que acontece? O fator mais importante dela é o fato de não ser impermeável, não achava importante esse negócio de não ser impermeável. Acabou que um momento eu peguei no Chile, estava descendo na cordilheira dos Andes, para Neuquen, e cara, peguei um vento frio, eu tinha pego chuva no início, no passo dos Focondes, a chuva molhou, molhou meu pé, molhou minha meia, e naquela descida, que é uma descida mais longa, eu passei um perrengue frio, mas era um frio tremendo, e assim, eu estava basicamente aquecido, estava fechado, estava com a jaqueta e com o impermeável por cima, só que meu pé estava molhado, minha bota estava molhada, e meu pé estava congelando, na verdade, duas vezes que eu congelei, e um dia eu congelei em 136 quilômetros, eu estava esquecendo desse primeiro dia, e um dia eu congelei em 136 quilômetros, eu congelei, eu estava no Chile, peguei uma frente fria, com chuva, molhou minha bota, molhou minha meia, eu congelei em 136 quilômetros, parei em Pucon, parei em Pucon, arrumei um hotelzinho lá, esse dia estava tão frio, que durante o dia eu congelei duas vezes mais, então em um dia eu congelei três vezes, uma na moto e dois ao longo do dia, e no dia seguinte, para sair da Argentina, para sair do Chile, para sair do Chile pelo passo do vulcão, e ir para a Argentina e Newquan, eu congelei mais uma vez, no dia seguinte, por quê? Porque a bota não é impermeável, então eu molhava, molhava minha calça de cordura, molhava minha meia, aqui entrava, molhava aqui na parte da frente, entrava a água, molhava minha meia, molhava meu pé, meu pé ficava encharcado e molhado, úmido, molhado, com vento, vento frio, e eu congeleava, beleza, ainda teve uma coisa, que se não acontecesse comigo, eu não ia acreditar, foi até desse lado aqui, o que aconteceu? Eu procurei uma cidadezinha que eu tinha vontade de parar, que eu tinha anotado no mar, que eu ia parar naquela cidadezinha, foi no primeiro dia saindo de Santiago, depois da maratona, eram 400 quilômetros, desculpe, eram 400 quilômetros depois da maratona que eu ia rodar, só que eu estava me sentindo relativamente bem, cheguei na cidade, achei a cidade sem muita coisa para vir, sem muita coisa para fazer, mas ainda está de tarde, dá para eu voltar para a estrada, pegar mais duas horas de estrada e ganhar 200 quilômetros, 150 quilômetros, até encontrar uma outra cidadezinha legal para ficar lá e dormir, aí, mas entrei na cidade, disse que eu entrei na cidade, vocês podem acreditar, mas eu fui mordido, fui mordido por dois cachorros, na verdade, eram dois cachorros que vieram para cima de mim e um deles nessa toda, só que, por exemplo, a bota é pequena, um cano curto, uma da mordida, a parte de baixo da mordida pegou embaixo da bota, a parte de cima da mordida pegou em mim, pegou literalmente em mim, então, quer dizer, eu peguei a mordida aqui e peguei a mordida aqui, a mordida veio, fechou e pegou em mim, só que eu estava de calça de gordura e com essa bota, assim, eu sentia a mordida, claro, se eu tivesse de tênis, de chinelo ou de calça jeans, a mordida tinha, mas claro, pode imaginar você estar no Chile tendo que tomar antirrápica, tendo que ser atendido no médico para tomar vacina antirrápica, você não sabe qual cachorro que te mordeu, lá que tem uma infecção, uma coisa parecida, então, assim, são duas coisas importantes que eu não imaginava, eu não dava valor a isso, essa bota é legal, protege bem o bico, protege bem o calcanhar, o tornozelo, só que não é impermeável e não é cano alto, alto, então, depois disso, depois dessa aventura aí, eu adicionei essa botinha aqui, essa bota aqui, é uma bota alpine também, SMXS, alpine Star, cano alto e waterproof, não sei se dá para ver aqui, waterproof, não sei se dá para ver aqui, waterproof aqui no meu dedo, não, não, então, esse calçado é importantíssimo, protege, é confortável, rígido na frente com todas as proteções, calcanhar, tornozelo, estabiliza, protege aqui a canela, entendeu, para qualquer batida, agora tem o seguinte, ela é extremamente impermeável, calça de cordura é ótimo, mas a calça de cordura passa água, ela absorve um pouco d'água e a gente, depois de pegar dois dias na Argentina de muito calor, muito sol, a gente pegando ali o início do chaco, chaco, argentino, é chaco, início do chaco argentino, a gente pegou um dia de chuva, muita chuva, logo no início do dia e eu não acreditei que a chuva fosse ser tão grande, então, eu estava com a bota, a bota impermeável e estava com a calça de cordura em cima e o impermeável por cima da jaqueta, eu não coloquei a calça plástica de impermeável para aguentar a chuva, entendeu, então, o que aconteceu, a água entrou pela calça de cordura, escorreu para dentro da bota e a bota ficou, os meus dois pés ficaram com água por aqui, até uma última vez que encontrei um camarada meu, o Tucanto, quando eu falei, olha, tu não falou da bota, né, seus pés debaixo da piscina, debaixo d'água na piscina, eu falei, é, a bota é extremamente impermeável e nesse dia meus pés ficaram dentro d'água, literalmente, eu mexi os dedos assim, parecia que estava dentro da piscina, aí, duas horas depois, quando a gente parou no pôr de gasolina, a chuva já estava menor, aí o que eu fiz, tirei as botas, virei, aí vai pra caramba, devia ter meio litro dentro de cada uma das botas, então, essa aqui eu garanto, é 100% impermeável, e eu nesse dia tive que jogar a minha meia fora, né, porque a minha estava encharcada também, por mais que você tentasse espremer, não conseguia espremer, tirar tudo, e aí é melhor ficar com o pé dentro da bota seco e a bota sem água, do que com o pé molhado e com a meia úmida dentro da bota, então, cara, isso aqui é importantíssimo, ó, se tiver condições de adquirir uma bota, uma proteção pros seus pés, primeiro, adquire impermeável, waterproof, Gore-Tex, se for o caso, e cano alto, essa é a dica do Grissian, então, pra proteger bem seus pés, galera, mais uma vez, ah, tem uma outra coisa, essa é uma dica importante, esse realmente é o tal do pulo do gato, meia, meia de compressão de corrida, comprada na Decathlon, boa, uma meia boa, você até encontra várias meias de compressão boas, e o que acontece, a gente fica muito tempo na moto sentado, e há um acúmulo, uma retenção de líquido nas pernas, tornozelo, perna, panturrilha, então, eu uso isso aqui, isso aqui é uma meia de compressão, compressão, compressão de corrida, compressão média, pode usar a meia louco de compressão também, eu prefiro usar a meia de corrida, ou até a meia de skatista, meião de tênis, de futebol, talvez possa servir, mas, assim, esse é um pulo do gato, essa é uma dica muito importante, pelo seguinte motivo, você reduz acúmulo de líquido no tornozelo, na parte baixa do pé e na panturrilha, auxiliando o retorno venoso, é claro que você vai subir, vai esticar uma perna, vai esticar outra, vai ficar em pé na matoca, e de duas em duas horas você vai parar para dar uma caminhada, bater o pé no chão, mas isso aqui, cara, faz uma diferença, gosto muito de usar, então, podendo fazer uma longa viagem, usa uma meia de compressão de corrida, vai na Decathlon, vai na Sentado, para que você só quer uma meia de compressão de corrida, você já deve ter visto algum corredor em algum lugar, na tua cidade, correndo com uma meia que vai até um pouquinho abaixo do joelho, para ser sincero, é um pouquinho abaixo da patela, a parte da frente, aquele ursinho aqui, ele é dois dedos abaixo da patela e um pouquinho abaixo da articulação do joelho, então, vale muito a pena usar essa meia de compressão por debaixo da calça e por debaixo da bota, e do seu calçado de moto, né, uma grande viagem, vale a pena para caramba usar essa meia de compressão, você não vai se sentir desconfortável durante o dia a dia, enfim, é melhor para o seu retorno venoso, o coração trabalha de forma mais branda, mais confortável, e retém, ajuda na diminuição da retenção de líquido nos membros inferiores, já que você vai ficar sentado durante 10 horas, 8 horas, 12 horas em cima da motoca, beleza? Então, essa é uma dica que eu acho importante, eu uso, e acho que você pode usar também, experimentar, sair, experimentar aqui na sua casa, no seu dia a dia, e aí, se for, se você achar interessante, funcionar com você, se sentir mais confortável, usar essa meia de compressão numa grande viagem de moto, valeu? Mais uma vez, obrigado a todos vocês aí, espero que vocês estejam gostando dos vídeos, dos toques, das dicas, qualquer coisa, entre, contato, converse, pergunte mais alguma coisa, sei que estou devendo o vídeo da motoca, agora me esqueci quem perguntou, mas assim, o vídeo da minha moto, perguntaram da minha moto, a GE650, como é que funciona, como é que funciona, e perguntaram, como é que eu uso a motoca, como é que eu, minha moto está equipada para uma grande viagem, então, eu pretendo fazer esse vídeo na rua, por isso eu não gravei ainda, porque eu acho que deve ser mais maneiro na rua, falando isso, tentando falar isso para vocês, e mostrando no dia a dia, na real, situação de viagem, de como é que eu faço, e com o que eu uso, na viagem, beleza? Então, mais uma vez, obrigado a vocês, esse vídeo está na agulha, eu estou pensando da melhor maneira como eu vou fazer ele para vocês, e a gente se vê aí mais tarde. Pessoal, boas estradas, tudo de bom, mais uma vez, equipamento de proteção, sempre, sempre o melhor que você consiga comprar, sempre o melhor, que se você se sinta mais confortável, então, assim, o melhor é aquele que você pode comprar, pode pagar, pela relação do valor, ou a marca que você goste, e aquele que você se sinta mais confortável, se você se sentiu mais confortável, e está dentro do seu valor pré-determinado para comprar equipamento de proteção, mete bronca que esse é o melhor, beleza? Um abraço a todos, mais uma vez, boas estradas, tudo de bom, toma aí! Legenda Adriana Zanotto